Mãe da Ribeira, tu também és meu irmão Tu tens as pernas nas asas, eu tenho no coração Mãe da Ribeira, tu também és meu irmão Mãe da Ribeira, tu também és meu irmão Morena, que esse teu rosto dirá 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 Que esse meu rosto dirá Que esse teu rosto dirá Que esse meu rosto dirá Que essa parti Noi, vós, vá da Padrinha, Padrinha